Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o Katao Shoujo, e essa aqui é a Rota M, a primeira parte da Rota M. E antes de tudo, deixe seu like aí no começo do vídeo para me ajudar aqui, lembrando que o download do jogo está na descrição, além também do pacote da tradução, lembrando também que vocês tem que ter opções para mudar o idioma do jogo depois de instalar o pacote da tradução, aqui no seleção de idiomas, português e brasileiro, beleza? É bom lembrar disso aqui, né? Tá, vamos carregar aqui, tomar cuidado para não confundir os arquivos aqui, tá, esse aqui da M. Meu lar, me tocando quebra o silêncio da manhã e me encontro, pergunto aonde? Encontrar a modificação para levantar. Parece, bem parecendo a da Rota Líder, mas tem umas diferenças, a aula ainda está longe de começar, mas eu aceitei correr com o M nas manhãs. Na verdade, eu não estou interessando em corrida como um hobby, mas eu até mesmo com um possível exercício de prolongamento de vida. No entanto, eu me sinto obrigado a cumprir minhas promessas de ontem com a M, que é o motivo ao qual eu me encontro usando um short de corrida e uma camisa leve. O ar gelado da manhã bate o meu rosto com o nascer do sol, que faz com que o orvalho da grama se tire quase me encerrando de primeiro. Enquanto eu faço o meu caminho para a pista, um pensamento desagradável me atinge. Se isso fosse algum tipo de brincadeira que a Amy está fazendo comigo, isso iria realmente me surpreender. Droga, eu provavelmente também faria o mesmo com um novato na escola. No mínimo, eu tenho certeza que a Amy e a Amy fizeram uma aposta de se eu viria ou não. Eu tive uma sensação de ansiedade quando a pista vem à minha vista. Você está atrasado. Pff, parece que a Amy já está aqui, que alívio. Não de acordo com o meu relógio, nós dois estamos adiantados na verdade. Droga, você me pegou. Amy está sentado na arquibancada usando seus equipamentos de corrida e esperando pacientemente por mim. Eu estou feliz por você estar aqui. Eu estava com medo de que isso fosse uma brincadeira ou algo do tipo. Não, eu não faria algo em acordar cedo por nada. E mais, Amy me deve 500 reais agora. Ela não achava que você fosse aparecer. Eu sabia. É legal saber que a Amy estava do meu lado, pelo menos. Amy pulou para fora das arquibancadas e começa o alongamento. Ela era notavelmente ágil quando com uma dançarina. Tá mais para avestruz, né? Eu me propus a me esticar também, mas em seguida percebo que eu não me lembro exatamente como se alonga corretamente. Já faz anos que eu me alonguei para algo. Se você não contar a minha limitação de correr na última semana. E mesmo assim, eu não acho que eu me alonguei de verdade anteriormente. O espéculo de minha longa internação do hospital continuou a aparecer novamente. Eu não posso dizer que eu era ativo mais antes de minha internação. Talvez seja por isso que eu estou ficando aborrecido. Amy rie quando me veio alongando. Não, 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 Rissal. Você tem que se segurar por mais tempo que isso. Eu estou tentando. Isso me machuca um pouco. Ah, isso é porque você está fora de forma. Você tem que ter alguma flexibilidade em você com isso. Diglett. Nossa, ela agachou igual um Diglett. Para demonstrar isso, Amy se abaixa e coloca sua cabeça entre suas pernas. Peraí, como que é? Amy se abaixa e coloca sua cabeça entre suas pernas. Que Deus te abençoe. Entendo. Isso é o tipo de coisa que eu devo me esforçar para fazer? Diglett. Claro, flexibilidade é importante para qualquer corredor. Você será capaz de ir mais rápido quanto mais você alugar. Não é? Isso não faz sentido para mim, mas Amy parece acreditar que é verdade. Com a ajuda da Amy, eu consegui me alugar corretamente. Eu não consegui deixar de perceber que quando ela pensa sobre como explicar coisas para mim, sua boca torce em concentração. É adorável. Nada mais isso, vamos lá. É melhor começarmos a correr. Nós vamos começar com apenas uma milha, está bem? Isso é quatro voltas ao redor da pista, entendeu? Nossa, quatro voltas. Parece bom para mim. Isso não deve ser tão difícil, certo? Uma memória vaga sobre correr em volta da pista durante a aula de educação física veio atondo em minha mente. É, não é tão ruim. Amy se comem um bom lugar e eu fico atrás dela. Tenta se manter de pé, certo, hein, Sal? Entendido. Nós completamos a primeira curva sem problemas, embora eu já possa sentir a minha frequência cardíaca aumentando levemente. Na segunda curva, eu comecei a respirar através da minha boca. Amy nem parece suar sua camisa. Como se para pontuar sua superioridade, ela se vira e começa a correr de costas. Você está bem, Sal? Melhor do que nunca. Sério? Talvez eu esteve a acelera, então. Ah, não. Não quero que você se canse tanto. Minha respiração ofegante faz a declaração menos convicente do que eu esperava. Amy simplesmente vira-se novamente. Você é o chefe, Sal. Nós vamos ficar nesse ritmo. Tá. Eu tive a sensação que eu estava sendo zumbado. É mesmo, né? Se eu não tivesse de uma forma tão terrível como agora, eu provavelmente estaria... Ai, perdi. Peraí. Dá pra voltar aqui. Estaria ofendido. Na terceira volta, a minha respiração vinha com suspiros e desiguais. Eu também estou inundando o meu próprio suor. Nós completamos a curva para iniciar a quarta volta. E a Amy olha para mim com um sorriso. Aqui vamos nós. Ela correu em uma velocidade estanteante enquanto eu mantinha o meu ritmo lento. No tempo que eu dava a primeira volta, ela já estava completando a segunda. Enquanto eu me esforço durante todo o trecho de dar a volta, Amy continua correndo e me alcança. Vamos lá, e só. Você consegue. Convencido. Eu gostaria de responder, mas eu estava tão focado em armazenar ar nos meus pulmões e ignorar a dor das minhas pernas, que eu não consegui respondê-la. Parte de mim queria dizer algo, coisa comum. Talvez você consiga, mas eu estou prestes a morrer aqui. Mas de novo, eu duvido que eu possa formar palavras agora. Amy mantém o ritmo comigo até eu completar a segunda volta e atravessar a linha de chegada. Sua camisa parece ter absorvido todo o seu suor. Isso fez com que sua camisa ficasse transparente. Parece que ela usa um sutiã preto. Eu sinto um vago sentimento de culpa ser o tipo de cara que fica observando os seres de outras garotas. Mas eu estava tão cansado que nem me picopei com isso. Nada mal para a primeira tentativa. Já esperava alguém desse tipo de vindo de você. A respiração da Amy, pelo menos, parece um pouco mais pesada do que quando ela começou a correr. E desse é culpa do arranco que ela deu no final da corrida. Ei, eu ainda tenho que dar mais algumas voltas. Eu deveria ir caminhar ao redor da pista para descansar um pouco. Então nós podemos nos alugar. Então estará tudo terminado, está bem? Parece ótimo. Minhas pernas estão doloridas e minha respiração continua pesada. Mas, surpreendemente, meu coração parece lidar bem com a atenção. Outra vitória da ciência medicinal, eu suponho. Você deve colocar suas mãos atrás da sua cabeça. Isso faz com que seja mais fácil desmanter a respiração. Surpreendemente, ela está certa. Eu começo a passear pela pista feliz por minha respiração ter voltado ao normal. Há uma borrota quando a Amy passa correndo por mim. Assistir ela correndo é absolutamente fascinante. É por causa daquelas pessoas, embora isso seja interessante. É realmente impressionante a maneira que as expressões faciais dela mudam. Eu só consigo enxergar a vislúrgula dela correndo, mas seus olhos parecem ganhar vida com uma espécie de alegria indomável. É como se eu não existisse nada no mundo além dela e a pista de corrida. No momento em que enxerguei na reta final, Amy parece que já teria terminado sua corrida. A respiração dela já está pesada agora, mas ela tem um sorriso satisfeito em seu rosto. Ela acena alegremente quando eu chego perto dela. Se sentindo melhor, não é? Na verdade, sim. Você não quer dar outra volta comigo? Eu tenho que descansar também, sabe? Parte de mim queria parar, mas alguma coisa me diz que seria uma má ideia. Além disso, se eu me sentar, não teria mais jeito de me levantar. Claro, por que não? Amy coloca suas mãos atrás da sua cabeça, o que faz ela parecer bem relaxada. O posicionamento dos braços dela também faz com que a camisa dela levante um pouco, fazendo com que eu consiga enxergar uma pequena parte da sua barriga. Eu fiz o meu melhor para agir como um cavaleiro e não olhar, mas o contraste da sua pele com os shorts vermelhos é bastante chamativo. Então, como você se sente, Rissal? Surpreendentemente bem, na verdade. Estou dolorido e cansado, mas incrivelmente bem. Assim que eu digo isso, eu percebo que é verdade. Claro que parte de mim é que se deitar e morrer, mas eu me sinto como se tivesse conquistado álcool. É quase como um brilho por todo o meu corpo, que precisa pesar da dor. Sim, esta é a emoção do corredor. Emoção do corredor? Sim, é algo que se faz com adrenalina. Amy pensa por um momento enquanto o caminho, tentando se lembrar. Então ela encolhe de ombro e se sorri para mim. Eu não me lembro bem, é uma sensação boa a peça de tudo, não é? Melhor do que sexo, certo? Eita, que assunto. Eu abro minha boca para responder um pouco antes de processar o que ela havia dito. Amy olha o meu rosto para um curto momento antes de cair na gargalhada. Desculpa, desculpa, eu não pude resistir, vai sair muito fácil. Por que eu aceitei correr com você novamente? Amy apenas riu ainda mais. Ela segurou meus braços, quer dizer, meu braço e se inclinou para conseguir uma melhor visão do meu relógio. A expressão do seu rosto mudou quando ela viu a hora. Ah não, é melhor nos mexermos, Rissal. A aula começa em uma hora. E eu preciso tomar banho. Eu devo provavelmente fazer o mesmo. Eu preciso ver o envermeiro, pode ser que ele vá me dar uma advertência para eu ter chegado atrasado. Por que você precisa ver o envermeiro? Amy aponta para sua prótese como se isso explicasse tudo. É importante verificar essa irritação. Você sai por causa do suor e da fricção. Normalmente eu só visito o envermeiro depois de praticar, mas se nós fizermos essas corridas longas de manhã, eu acho que vou ter que vê-lo duas vezes por dia. Espere, então a Amy só começou com essas corridas desde que eu cheguei. Se for mais conveniente para você, podemos correr mais tarde. Não seja bobo, eu comecei a correr de manhã já faz um tempo. Mas eu não tinha um parceiro para correr junto, então é isso que fez com que fosse mais difícil manter a rotina. É sempre mais difícil pular um compromisso se você vai deixar alguém na mão, sabe? Então você vai ser o meu companheiro de corrida pelas manhãs. Nós dois precisamos de exercícios, então tudo dá certo. Você não acha? Sim, perfeito. Precisava ser eu, afinal? Bem, eu acho que eu não posso me queixar muito. É bem divertido sair com a Amy. Ela está certa, eu preciso de exercícios. Ordem do enfermeiro. Amy rapidamente se despede de mim. Certo, eu estou indo, vem almoçar com a gente, tá? O quê? Almoço, sabe? Refeição no meio dia, vem almoçar com a gente. Onde? No terraço, no terraço. O rim gosta de ir lá em cima. Quando? Na hora do almoço, quanto seria? Isso foi uma pergunta boba. Realmente. Sim, mas eu senti a necessidade de fazer as três perguntas pelo bem de completar. Amy ri e sorri. Eu não acho que eu já tenha visto uma garota rir tanto antes. Nada mal, Risa. Vejo você depois. Com isso, ela sai com uma bala em direção ao prédio da escola. Eu acho que ela vai se encontrar com o vermeiro primeiro. Eu me apreço para chegar logo no meu quarto e pulo em direção do chuveiro, só para descobrir que a água demora um tempo para esquentar. Meu choque térmico causado pela água já lá quase me matou. Eu me viro para esquentar a água um pouco e por um momento sentir meus músculos afrouxarem. Meu coração, por surpreendimento, se sente mais calmo depois da corrida. Eu acho que isso é uma coisa boa, menos que isso me faça parecer um pouco fraco. Eu quero dizer que pelo menos eu tenho uma desculpa além de, eu estou fora de forma, se meu coração estiver me incomodando. Eu acho que eu vou continuar com essa coisa de correr. Caso contrário, eu tenho certeza que a Amy não me deixaria ouvir o fim disso. Só depois de sair do banho e me secar que eu percebo que eu só tinha 10 minutos para colocar minhas roupas e ir para a sala de aula. Droga Os ponteiros do relógio finalmente me libertam do tédio de mais uma aula cheia de diversão. Levantar de mim a senha prova ser um problema maior do que eu esperava. Minhas pernas estão me matando da corrida de hoje cedo. Talvez fazer isso com a Amy não seja uma boa ideia afinal. E ainda a corrida me deu muita fome. Estou na metade do corredor que leva ao refeitório, quando me lembro que eu já tenho almoço comigo. Meus pais se preocupam com me dar algumas coisas desde que me mudei para cá. E isso também é uma coisa boa. O corredor está cheio de estudantes em direção ao refeitório. Vou estar com... É como nadar no rio acima, mas eu tenho um compromisso a manter no terraço. Isso fez que eu levasse o momento para encontrar essa escada e leve até o terraço, mas estou disposto a apostar que a Amy não está ao lado de qualquer maneira. De fato, eu acho que via a Amy entre os estudantes, que estava indo em direção ao refeitório. Eu abri a porta que vá para o terraço e respirei fundo. O ar fresco bateu em meu rosto quase faz com que minhas pernas doessem menos. Talvez você estivesse de cabeça para baixo. Baixo de mim gostaria de estar surpreso que a Amy já está aqui em cima. O que vai conseguir com isso? Coisas nas nuvens. Você não pode apenas olhar para elas em pé normalmente? Rin revira seus olhos parecendo irritado. Daí eu não conseguiria uma nova perspectiva. Será que ponto cabeça é realmente uma nova perspectiva? Perspectiva. Isso pegou a desprevenida. Rin parece pensativa. Você pode ter razão. Talvez de lado. Outra diglet. Assim que Rin se deita no banco para olhar para o céu, eu desisto. A pessoa Amy escolheu este momento para atravessar a porta carregando duas sacolas. Ela quase arranca a porta das dobratiças. Desculpa, eu demorei muito. Tinha um montão de pessoas na fila. Ela deixa a primeira sacola na frente da Rin e se senta no banco próximo a ela. Você compra o lanche da Rin para ela? Algumas vezes. Em troca ela, eu compraria meu lanche, mas eu não sei muito bem como ela carregaria. Tigre. Além disso, nunca compraria lanche para ela. Se a Rin está ofendida pelo comentário da Amy, ela não mostra. Ela respira fundo. E se foi mal agradecida da sua parte? Eu não sei se as duas estão brincando com uma com a outra ou se estou presenciando o começo de uma briga de meninas. As duas garotas se olham por alguns momentos, tem a certeza de começar a rir. Ei Amy, você acha que está de cabeça para baixo e é uma nova perspectiva nas coisas? Eu não acabei de ter essa conversa. Amy parece pensativa, aparentemente refletindo sobre a questão. Depois de uma profunda pausa, ela fala. Não tenho a mínima ideia. Bom, pelo menos ela está tão perdida quanto eu. Ei Sam, você vai para a corrida, certo? A questão vem do nada e me pega desprevenido. Ahn, eu ainda não sei. Honestamente é só. Depois que eu tive todo o trabalho de deixar você correr comigo de manhã, você não vai sequer aparecer na minha corrida. Mas não foi ela que pediu para correr com ela? Na verdade, ela nem sequer me deu uma escolha no assunto. Espera, eu não disse isso. Ela me encara como se estivesse aceitado. Eu ia dar um milhão de dólares a ela. Então você vai vir mesmo. Isso é bom. Eu também não sei disso. Eu irei também. Então vou fazer com o que ela vem, Amy. Boa ideia, Amy. Talvez nós podemos comprar comida ou algo assim depois que a corrida acabar. Né, foi a pergunta? Eu sinto que acabei de se enrolar, mas não por essas duas. Há alguma força de fora empurrando-me irrevogavelmente na direção do meu destino. Ou talvez eu não devesse levar o livro sobre teorias de conspiratórios tão a sério. Caso contrário, eu poderia aparecer com o Kenji falando. De qualquer forma, eu suponho que eu tenha que aparecer agora. Não acho que eu poderia aguentar ver as duas desapontadas. Eu não veria o fim disso. Novamente, quando será que é? Semana que vem, Bob. Eu te disse alguns dias atrás. Não, você não disse. Eu esqueci? Bem, você não vai esquecer de vir, vai? Claro que eu não vou. Eu iria até marcar no calendário ou algo assim. Quem concorda sabiamente? Eita, tem uma polícia aqui, velho. Essa é provavelmente uma boa ideia, sabe? A não ser que o tempo mude o seu percurso. Ela pode fazer isso? Reencolhe os ombros. Ainda não fez, mas nunca se sabe. Dessa vez a Amy que encolhe os ombros. Eu suponho que não sei que pode fazer nada se acontecer. Não, a menos que você seja um viajante do tempo ou algo assim. Você não acha realmente que isso pode acontecer, acha? Não sei se achamos. Achamos? Rin, colhe os ombros novamente. Essa parece ser a resposta padrão dela para tudo. Suponho que não, mas eu reservo o direito de mudar minha opinião de um momento para outro. Para Rin, essa declaração faz perturbação. Perturbadoramente muito sentido. O fato de eu ter percebido isso agora me aterroriza um pouco. Eu imagino se a Amy tem esse sentimento o tempo todo. Se ela tem, ela não está mostrando. Amy meramente acenda com a cabeça. Como esperado. O que isso deveria significar? Dessa vez foi a Amy que deu uso de um ombros. De novo, né? É como se ela estivesse usando as próprias armas da Rin contra ela. Sua resposta é do tipo de coisa que eu esperaria de você. Isso é tudo. Eu sou tão previsível assim? O sorriso da Amy parece a transbordagem de velocidade. Não, é que a sua opinião de previsibilidade é bastante previsível. Bem, tudo bem então. Eu não tinha um tempo para ver se Rin estava falando sério ou não, por causa do sinal que tocou. Eu nem percebi que o intervalo já havia acabado. E deixa eu ver, você também nem comeu, né? Sair com essas duas é de longe muito interessante. Amy pulou assustado com o olhar de pânico. Ah não, eu preciso passar no meu quarto e pedir pegar meu caderno para a próxima aula. Você não desejaria uma máquina do tempo agora? Rin parece convencida após dizer isso. Como se ela estivesse acabando de ganhar um debate. Eu me ignoro o comentário da Rin. Me desculpe só, mas você poderia jogar no seu lixo fora? Eu normalmente limpo tudo sozinho, mas eu tenho que correr agora. Claro, sem problema. Amy vai embora com a pressa que eu estou começando a esperar dela. Eu nem me atrevo a perguntar a Rin porque ela não pôde te ajudar. Ela já parecia preocupada com outra coisa quando foi embora. Eu provavelmente está... Não, ela provavelmente está acostumada a Amy fazer a limpeza. E por alguma razão eu duvido que a Amy já tenha discutido sobre isso com ela. Lembrando tudo do almoço não demora muito. Então eu tenho bastante tempo para jogar o nosso lixo fora e voltar para a aula. Miss me cumprimenta com a cena e um sorriso malicioso quando eu passo pela porta. Não vi você na lachonete, Rishan. Sim, eu achei que esse estava muito lotado lá. O sorriso da Miss fica ainda maior. Sério? Você tem certeza que não estava participando de um encontro ilícito? O quê? Do que você está falando? Você estava no terraço, não é? Com a Amy e a Rin, sem menos. Seu mulherengo. Nós apenas lanchamos só isso. Misa caiu em gargalhar. Chamou atenção em várias colégios de classe. Ah, você é tão fofo quando eu corro desse jeito, Rishan. Amy me deu uma piscadela de cúmplice. Não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Não há segredo. Hã? Miss parece desapontada e então fala novamente. O tempo vai dizer. Eu não fazia ideia do que ela estava falando, mas abençoadamente, nosso professor chegou na sala, assim a aula começou. Outro dia de aula finalmente chegou ao seu fim. Inesperadamente, eu recebi ficar acordada pelo resto do dia. Eu tenho quase certeza que isso conta como um milagre. Minhas fãs parecem não estar dispostas a se manter de pé por um instante. Eu acho que a corrida exigiu muito de mim. Eu vou em direção ao corredor e faço o meu caminho até o meu quarto. Sendo e começo a tentar fazer o meu dever de casa. Por um tempo, me sentindo como um urubu comendo a carcaça particularmente não saborosa. Opa! Pera aí. Ele sabe que isso é o que ele come, mas não tem certeza que isso eu deveria pedir algo para levar no lugar disso. Eu não sei se consigo fazer isso, mas é importante para ele terminar o meu trabalho. Agora, vamos ver. O que eu deveria estar olhando de novo agora? Eu sei que é uma batalha perdida, mas eu vou lutar de qualquer maneira. Enquanto eu estava fazendo minha tarefa de matemática, eu larguei o lápis. Isso não está funcionando. Eu preciso de uma distração. Infelizmente, minhas opções para distração são poucas. Eu não estou com humor para ler agora. Quem já está milagrosamente fora do seu quarto no momento? Se eu for para a sala do conselho estudantil, eu vou acabar tendo que fazer o trabalho para aquelas duas. É só Deus saber onde todo mundo está. A não ser... Bem, eu acho que isso é uma opção. Eu peguei o meu sapato e fui em direção à pista. E aí, provavelmente, já está aqui. Aham, mas eu vou salvar aqui. Eu vou... Está doido? Eu já... Está quase 25 minutos. Bom, pessoal. Está aí. Eu não vou rolar, não. Eu vou encerrar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram para caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para ver a continuação da Rota M aqui, né? E também da Rota Lili, né? E também de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês acharam e me segue nas redes sociais, tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!